Cerca de 1.800 imóveis de Londrina atingidos pelos temporais ainda estavam sem energia elétrica hoje pela manhã. Em Londrina, cerca de mil domicílios foram religados entre a noite e a madrugada desta terça-feira. Segundo a Coppel, até hoje de manhã, cerca de 1.800 imóveis ainda estavam sem energia. Os trabalhos de recomposição das redes vão seguir ao longo do dia em 183 ocorrências, boa parte delas com postes quebrados e pontos de rompimento na fiação, serviços que exigem maior tempo de execução.